O acidente foi no início da manhã do sábado na PR-182 na saída de Francisco Beltrão a Ampere. Envolveu esse caminhão e essa picape que bateram de frente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados. A gente deslocou até no local, o SAMU já estava presente, fazendo atendimento ao condutor do caminhão, diz que tem uma luxação em ombro, foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. E como se pode ver ali, o rapaz da caminhoneta, que é uma pampa, ficou em óbito no local. O motorista da picape foi identificado como Adão Luiz Machado, de 69 anos, morador de Realeza. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado aos familiares para sepultamento ainda durante o final de semana.